Vamos ouvir alguns hits da carreira de vocês. Eu quero saber dos bastidores, dessas músicas, das fofocas. Sempre tem umas fofocas boas pra eu poder exibir aqui. E a galera gosta de saber, a galera é fofoqueira, que nem eu. Então, Denis, solta aí o primeiro pra gente. Avisa o Lobão, hoje a Rezena é casar. Avisa aí, Alex, hoje a Rezena é casar. Avisa aí, Nem. Hoje a Rezena é casar. A gente escutou a fofoca dessa música, né? Que é o babado do Avisa aí, Nem. Olha o movimento canadense. Mais uma das músicas pós-baile. Pós-baile, verdade, Rei do Bacalhau. É. Verdade. Caralho. Foi um show, não lembro de quem que foi, se foi o meu ou se foi o teu. Foi, foi, foi. Foi um baile que a gente foi curtir, né? Eu acho que eu fiz um show lá no Rei do Bacalhau. É, foi, foi, foi. Você estava lá assistindo, aí eu falei, Kevin, vem aí. Kevin, eu falava, a gente precisa lançar uma música. Pois foi. E aí ele falou, então bora agora. Eu falei, então vamos. Aí eu fui com ele lá no estúdio em Caxias. Foi, foi. Eu meti em casa em Caxias e saiu a braba. Saiu a mais cura. O Kevin tinha já o Avisa Lobão, né? Aí eu juntei um pedacinho de uma letra também que eu tinha já guardada. É, foi, foi. Chamou pro desenrolo. Pô, essa parte chamou pro desenrolo. Caiu no papo das crias. E deu um resenho assim, nasceu o resenho lá em casa. E por falar nesse nosso feat, a gente também tá combinando essa semana de eu ir lá conhecer a nave dele. Ih, não te podem não, mas vai vir, vai vir. Só tô falando, gente. Só tô falando que eu vou lá. Impossível não sair com som, né? Impossível, pô. Não tem como eu ir lá no estúdio novo do Kevin e não gravar uma braba com ele. Né? Então bora pra próxima. Vamos mais uma. Essa aqui não tocou pouco, não. Irmão. Muito hit. E a coreografia também é facinha, então pega muito fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ser até quem vai vir. Me conta. Me falaram que essa música nasceu, você tava fazendo um louvor. E aí saiu, tipo, Gin, como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, o começo dela, se você pode ver, já fala uma parada, tipo, muito... Uma energia assim, pô, nós seres humanos é falha, né, mano? Ninguém é uma mulher que tem energia assim. Assim, o ser humano, pô... E movimentando. E movimentando é irmão de Deus, tá ligado? Mas, tipo assim, na minha cabeça, na cabeça do povo... Se você escutar a letra, na moral, tu vai entender, tá ligado, rapaziada? Dois passinhos pra lá e pra cá. E essa parte? É... Tipo assim, saindo do mundo e entrando na igreja, tá ligado? Mas entenda seu outro porno aqui, ó. Opa! Depois eu caguei a música toda, depois Camarote, aí já... Mas é a mão de Deus, tá ligado? Erguei, tipo uma coisa assim, irmãos. É tipo isso, alguma coisa assim? Mas daí eu caguei, dali pra frente foi o mal. Mas Deus conhece teu coração, Kevin. O principal é que ele conhece e é isso que importa. Mas vamos pra próxima, Denis? Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Uuuuh! Oh, desce! O resto tu esquece. Esquece, esquece. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Essa aí, Denis. Tá brabíssima também, né? Tá doida. Até hoje, quando toca essa, meu corpo mexe sozinho. Essa música aí é do início de um projeto, né? Que eu idealizei, de o DJ estar à frente dos palcos, de estar, sabe? E pra isso eu precisava fazer músicas. Então foi a partir dessa música? Foi essa junto com... Na verdade foi um trio de músicas, assim. O Quero Te Provar, Soltinha Que Nem Arroz e essa. Eu fiz as três músicas com essa roupagem já de... Meio de música eletrônica. Tendo essa mistura de funk com música eletrônica. E fase, essa fase marcou muito. Aquela com a Marcele também foi da... Isso, é. Bota o funk pra tocar, é. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo. Mudando o jeito, né, de fazer as melodias do funk. O jeito, tendo ali a letra ainda de funk, mas de uma maneira diferente. Acho que foi uma grande virada também, né? Gênio, gente. Eu chamo de gênio, tá, meus amores? Muito bom. Próxima. Vamos pra próxima. Próxima. Eu chamo de gênio. Eu sou o Will. É. Eu sou o Will. Eu sou o Will. Eu sou o Will. Tá louco, tá? Ó. Estamos em, estamos em saqueira. Pode começar. É verdade que essa música te dá muito orgulho. Sim, mano. Que levantou muita bandeira do funk carioca, tá ligado? Pelo beat que fala, eu sou o Rio, tá ligado? Você acha que essa frase, eu sou o Rio, é uma frase que define, assim, sua carreira como artista, o funk? Você representa não só o Caixinha, mas acho que o Rio de Janeiro também. Assim, define mais, tipo assim, o funk carioca, mano, tá ligado? Mas, é, pode-se dizer que sim, eu sou o Rio, sou o funk carioca, mano. Eu vou pro mundo, tá ligado? Por falar em Rio, o que você acha que tá faltando pro funk Rio, o funk carioca, se fortalecer mais hoje em dia na cena? União. União. Concordo. Papo reto. Vamos pra próxima, senão vou militar aqui. Concordo. Você também acha? É uma bela história, é uma bela história isso aí. É. É. A gente tá só herdando de coisas do passado. Mas acho que a gente tá, a gente pode ainda. Mas pode, pode ser, a galera tem que se unir, pode ver que toda vez que junta, né, dois talentos, três talentos, enfim, sempre sai uma bomba, né, Kevin? Então, e assim, é, é isso, galera, tem que se unir, não tem que ter inveja de um amiguinho do lado. MC tem que ser amigo de DJ, DJ tem que ser amigo de MC. Os grandes tem que gravar com os pequenos, pequenos e vice-versa. Tem que aceitar os novos que estão chegando, né, e quanto mais gente estiver trabalhando, mais gente estiver, mais cantoras, cantores, DJs, compositores, mais tempo de vida no trabalho você vai ter, entendeu? Não vai ficar só você, entendeu? Tem pra todo mundo. E quem tá chegando agora tem que respeitar, quem vem de mó tempão, porque a gente, não é por nada não, mas existe uma coisa antes, o funk e o funk de agora, que deve ser respeitado e é sobre isso, meus amores. Vamos pra próxima, senão eu vou militar aqui. Último hit. A milituda. Olha o barulho do tabu quebrando. Aí, Dennis. Sou teu fã. Essa é muito boa. Essa música é linda. Muito, muito. Isso tem uma energia muito boa. É, traz uma coisa legal, né? Uma vibe boa. Uma vibe boa. Então, essa música é do compositor chamado Cantini. O Cantini trabalha comigo já há cinco anos, a partir dessa música, né? E o interessante é que ele mandou essa música pelo Instagram. Ele mandou ali a mensagem pra mim, ôi, sou compositor e tal. E eu tenho uma música, pô, que eu fiz pra gravar com você. Queria muito que você, pô, me escutasse. Aí eu sempre dou a oportunidade, né? Pros novos compositores, enfim. E aí ele mandou. Aí eu falei, ah, manda o refrão aí e tal. Ele, não, eu vou te mandar a música aqui. Ele já mandou na voz e violão. Era só teu fã. Eu falei, rapaz, vem pra cá agora. Corre. Minha literóia. Corre. Vem pra cá agora. E aí, outro fato interessante é que quem ia gravar essa música era o Jorge Matheus. Aí, questão de agenda e tal. E eu tava muito ansioso. Imagina isso. Eu tenho que soltar essa bomba agora. Eu tenho que soltar essa bomba agora. Aí eu falei, pô, Jorge. A Júnia, dele de pessoa. Eu falei, a gente faz outra. A Júnia. Eu tava tendo tempo. Aí, é... Foi um hit. Aí eu cheguei a falar com o seu Jorge. Aí o seu Jorge, imagina o seu Jorge cantando também. Isso. Isso. Aí o seu Jorge, aí eu tava gravando o filme. Aí ficou uma semana, tal, conversando comigo. Não, vamos arrumar um espaço. Aí eu falei, mano, no meu mundo o Jorge tá dando certo. Vamos no Vitinho. Não podia perder... Então, eu fui. A bomba era certa. E todo mundo que eu tava afim de gravar. Eu já tava muito tempo querendo gravar também com o Vitinho, do 11 e 20, né? Aí eu falei pro Vitinho, pô, eu quero... Aí ele... Não, tô aqui. Tô aqui, juiz de fora. Tá, pô, desce aí então, irmão. Vamos gravar. E ele pirou, né? Quando recebeu. Aí ficou doido. Ele chorou, e o cara? Aí, assim, eu comecei fazendo ela funk. Aí eu comecei a misturar ali o funk com o eletrônico. Aí convidei meu amigo também, Bruno Martini, que é outro fera, assim, de produtor, DJ também, de música eletrônica. Aí saiu essa mistura bacana. Sou teu fã. Pumba. Pumba. Professor, gente, não tem como. Os dois monstrãos do funk. Professor da malandragem. Professor da malandragem. Professor da malandragem. Tchau.